O lançamento do projeto aconteceu nas dependências do Unidep, exatamente no dia do seu aniversário e para colocar o seu espaço à disposição para preparar estudantes para o Enem, através do projeto Estrelar, cursinho voluntário e solidário. É um presente que o Unidep dá para a sociedade, acho que uma das marcas dos nossos 24 anos é justamente esse engajamento junto à comunidade, os vários atendimentos que nós realizamos tanto na área de saúde quanto em tantas outras áreas do conhecimento. E hoje, então, nós convidamos os diretores das escolas públicas aqui do município de Pato Branco para estar conosco comemorando os nossos 24 anos e ofertando, então, a possibilidade de que alunos do ensino médio dessas escolas possam participar conosco desse cursinho voluntário. E por que voluntário? Porque ele vai ser ministrado sob a supervisão e orientação dos nossos professores por alunos da instituição. O projeto foi idealizado pela bióloga e docente Gisele Duarte. O projeto Cursinho Estrelar, que é um cursinho voluntário e solidário do Unidep, ele já acontece em outras cidades do país, em universidades públicas e particulares. Porém, aqui em Pato Branco, ele é pioneiro, onde nós iremos preparar os estudantes de escola pública para o ingresso à universidade. Então, serão ofertadas disciplinas com o objetivo de preparar esses estudantes para o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem e para os vestibulares que eles queiram ingressar futuramente. A partir de uma demanda que nós vemos no estudante de ensino médio, o fato de, embora ele estude todos esses componentes curriculares ao longo dos anos, há uma defasagem de alguns componentes curriculares. Então, o Cursinho Estrelar, como o nome mesmo diz, vem trazer luz para eles. As acadêmicas Gabriela e Elisa vão contribuir com o cursinho. Empolgadas, elas relatam o que motivou a fazer parte do projeto. Para mim é muito gratificante estar participando desse cursinho, pois eu já estive do lado desses alunos de rede pública, vim também. E eu acredito que, olhando o panorama geral dos tutores, nós temos muitos que já estiveram, assim como eu, desse lado de estar se preparando para o cursinho. Então, ter um momento para o aluno focar no Enem ou algum vestibular específico é muito importante, porque tem a melhorar o desempenho dele e também tem como ajudar ele a concretizar esse sonho. Foi muito importante quando a professora convidou a gente para participar, porque também, como a Gabriela falou, a gente vem da rede pública, a gente sabe da dificuldade de você conseguir estudar todos os assuntos, de você conseguir ter uma boa nota no Enem para conseguir entrar no ensino superior. Então, ter uma ajuda, ter os tutores é muito importante e vai ajudar bastante, vai agregar bastante para eles. O chefe do Núcleo Regional de Educação, Marcelo Outramari, ressaltou a importância da parceria com o Centro Universitário de Pato Branco na continuidade da formação educacional dos estudantes. Fortalecer esse convênio quer dizer que ajuda todos os nossos estudantes da rede estadual de educação e oportuniza a eles uma forma mais facilitada de entrar no ensino superior. Facilitada quer dizer que eles podem estudar mais, aprender mais e é uma oportunidade que eles têm de vir aqui, reforçar os seus conhecimentos repassados na instituição de ensino regular, para que possam fazer seu Enem mais aprofundado, do seu vestibular mais aprofundado, tenham conhecimento mais específico de todas as disciplinas para ter esse ingresso na universidade. Começam em agosto as aulas preparatórias para o exame do ensino médio, o Enem. As aulas iniciam dia 20 de agosto, nós teremos uma aula inaugural. As aulas serão presenciais, aqui nas dependências do Unidep, nas terças, quartas e quintas-feiras, das 19h30 às 10h30 da noite. Tem um limite de vagas e quem está interessado, como é que faz esse contato? Sim, inicialmente, como é um projeto piloto, claro que com vistas a ampliar essas vagas e turmas para o próximo ano, mas nesse momento nós ofertaremos 38 vagas para os estudantes de escola pública, que já serão distribuídas de acordo com o número de alunos no terceiro ano do ensino médio das escolas de Pato Branco. O contato é direto com vocês, com a escola mesmo, ou a escola faz o contato com vocês? Na verdade, os diretores farão essa distribuição das vagas, então os diretores terão esse acesso às vagas.